Bom, aqui parece uma agência de automóveis, ó, deixa ver se dá pra ver lá dentro, ó, Fiat, Ferrari, ó, aqui é a coleção do Fast Furious, Velozes e Furiosos, ó que bacana, bem temático, né? Ó, aqui parece algo como rosa, uma coleção de carrinhos rosas e violetas, pink, ó que legal, aqui tem uns dioramas, ó que legalzinho, ó, casinha, umas construções, o cara construindo ali, ó, deixa eu dar um close nele, aqui parece um restaurante, a galera vem aqui esperando a comida, borracharia, olha que legal gente, ó, a vinda principal, legal, que legal, que legal gente, que bacana. Museu, parece uma puxaria aqui, fusquinha conversível, ó, bombeiro, lojinha, baixo massa isso aqui, ó, ali tem uma concessionária da Ford, ó, deixa eu dar um close ali, ó, aí, legal, muito legal, hospital, a Marli que deve estar expondo aqui, tá vendo, ó, isso aqui é tudo, tudo delas, coleção, aí sim, aí falou comigo, ó, super neto, aí sim, ó, esse aqui eu tenho, ó, esse aqui eu tenho em casa, olha, olha gente, olha isso aqui, embala 67, ah, papai, gosto demais dessa série, olha, bombeiro, muito legal gente, olha aqui, que legal, caça-fantasmas, Scooby-Doo, super neto, olha que legal gente, olha, curti hein, agora vindo pra esse lado aqui, ó, coleção do carros, da Rubiani, olha que legal, mais uma maquetezinha aqui, um posto de gasolina, tá aí, ó, o valor aqui tem que estar bom gente, ó, bora abastecer aqui, ó, vários carros pretos aqui, vários modelos, muito bonito, vamos dar a volta ali pra ver eles depois, ó, Camille, muito bem, o que que nós temos aqui, olha que legal, uma estrada, né, olha esse carro, velho, que loucura, aqui aqueles carrinhos lá de frente, ó, pra ver melhor, olha esse Lamborghini rosa, pink, aqui, louco, isso aqui, se não me engano é Impala, né, olha ele aqui, da hora, rabo de peixe, nossa, nossa, e terminando aqui com a coleção do carro de novo, da Rubiani, é isso aí pessoal, essa exposição que tá tendo aqui no Rio Preto Shopping, né, é, Mini Damas, é coleção só de miniaturas de mulheres, né, que é homenagem ao Dia Internacional das Mulheres, então elas, elas expuseram aqui as suas coleções, legal, né, aí ó, é isso aí pessoal, se vocês gostaram do vídeo aí, dá um like, se inscreve, curte, beleza? Um abraço a todos e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho